A CIDADE NO BRASIL É, a regra é clara, porque eu acho que esse jogo não valeu, aquilo ali tem que ver o árbitro de vídeo mesmo, e eu acho que não foi gol, foi pênalti. E do mesmo lado, nós temos o Cascão, o Ronaldo, o fenômeno! É, João, eu acho que esse jogo não deu certo, ele devia ter ido pela esquerda e não pela direita, se não sairia gol. Temos os comentários de Jô Soares sobre o melhor jogo que ele já viu na vida. Beijo pro gordo! Uou! E temos também a presença dele, que eu não lembro o nome, mas ele é o maior presenitor de todos os tempos. Faustão! É mesmo! Ô, louco, brincadeira, meu! Este jogo é o melhor do mundo, hein! Esse cara aqui... É, vai, 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 vai! O Santosílio, olha o aviãozinho! Foi, pide ele! Ele pegou Mas ele tomou o remédio dele Ele pegou a câmera de segurança, esse maluco Caramba Como é que pode? É nisso que dá usar drogas